...como selvagem. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. O meu pequenino precisa de uma boa soneca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde nossos heróis lendários. A clareira dos sonhos. O que é isso? E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.